O Manel O Manel Nunca mais ninguém abriu O Manel tinha uma bola Mas por falta de atenção Lá deixou ele ir a bola Fez a luz de que trocou O Manel O Manel Foi-se embora, fugiu Olha o Manel Olha o Manel Nunca mais ninguém abriu O Manel O Manel O Manel O Manel Olha o Manel Olha o Manel Foi-se embora, fugiu Olha o Manel Olha o Manel Obrigado.